Bom, esse nome já é tradição no Natal. Natali, uma loja especializada em produtos de Natal. Você tá vendo aí, ó. Tem desde a parte de enfeites até árvores de Natal. Produtos que você geralmente encontra lá fora, fora do Brasil. Você vai encontrar aqui. Olha cada peça. Você viu ali os papais noéis, né? Eu tenho aqui, olha, um também, ó. Outro papai noel aqui dentro. Então, meu amigo, minha amiga, você vem pra cá porque tem facilidade de pagamento, certo, John? Como é que eu compro aqui na Natali? Ó, pode comprar no cartão de crédito, 30, 60 e 90 sem juros. Você ouviu? No cartão de crédito, 30, 60 e 90 sem juros. Árvore de Natal. Vem cá, vou te mostrar, ó. Tem produtos, inclusive, umas coisas, assim, diferentes. Eu cheguei aqui, vi isso daqui e falei, o que é isso aqui? Parece um negócio que espirra água, o que é isso? É uma árvore de Natal. Aí você aperta aqui, ó. Lá está o papai noel. Ah, gostaram, né? Um enfeite de Natal. Vou abrir um aqui. Posso abrir esse aqui? Pode, pode. Então, ó, enfeites de Natal. Eu encontrei aqui, ó. Esse papai noel paraquedista. Quanto que você faz esse enfeite pra árvore? 1,80. 1,80 reais? 1,80 reais. 1,80 reais. E tem vários, né? Pra quem gosta dos mais tradicionais, dos diferenciados. Olha aqui, ó. Cada arranjo, olha. Gente. O estilo europeu. Isso é europeu, né? Mas o estilo europeu. Enfim, olha aqui. Deixa eu mostrar, tá? Tudo que você compra, se quiser, no seu cartão, em 30, 60, 90. Árvore de Natal pequena, árvore de Natal grande. Arranjos, que mais? Arranjos, enfeites, tem tudo, tudo, tudo pra deixar o seu Natal mais legal aqui na Natali. E olha, eles já estão em 14 pontos diferentes. Já estava aberto. Tá? Tá subindo pra 23 até o Natal. O que vai ter de Natali espalhado por aí? É brincadeira. Venha. Repetindo, hein? Você compra no seu cartão em 30, 60 e 90. Certo, Sion? Sim, senhor. Trabalhando de segunda a sábado, das 9 às 20, Natali, na rua Estados Unidos, 2225, que é a Natali Central, loja central. Tem também no Center Norte, ali na Praça Central, que foi muito bem arranjada pela Natali, que eu vi, tá? E também na Vida de Ibirapuera, número 2713 Moema. Fone da Central, 30, 64, 8, 3, 64. Natali, não perca. Vem.